O cara vai me ajudar, ó. Ele pegou outro tratorzão ali, ó. Vai lá, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O trator aqui não tá indo não, filho. Pode ir na frente aí. Pode passar, pode passar. Olha o gringo querendo passar. Vai lá, filho, ó. Chega aí, gringo. Chega aí, gringo. Vambora. Ah, tô jogando com o gringo isso aqui. E tá sem lag, mano. Isso que é o mais legal, velho. Olha, já vai ali pra cima, eu vou vir trabalhar pra cá. Deixa o cara fazer a voltinha. Eu já vou baixar aqui o meu reboque, né? Esse aqui é um class, pesado. O Fabinho tá meio navaião, porque o volante tá muito perto aqui, gente. Mas enfim, vamos lá. Vamos pegar as manhã, né? Vamos pegar as manhã. E o trator já tá qualificado, velho. Nossa, mano, é que trator bonito, velho. E mereceu uma foto desse trator dos homens aqui, ó. Que coisa mais linda esse fentezão, pesado. Black. Nunca tinha usado ele nessa versão. Esse aqui é o Vario. O 942. Os caras simplesmente resolveram colocar os detalhes cromados. E eu falei, mano, que coisa mais linda. Vamos tentar fazer certinho. Ai, não fez a curva. Tá com um pouquinho de delay, gente. Pode ver que o volante não tá virando junto. O do jogo com o meu aqui, que tá com 200 de ping. Então a gente não tá conseguindo fazer aquela direção que fala, nossa, que direção boa que esse homem faz, né? Mas a gente tenta, né? Ah, vamos lá. Processo é a letra, o bagulho é louco. Olha, pesado. Vamos trabalhar certinho. Eu sei que vocês querem que eu trolo, mas eu acho que eu vou... Eu vou trabalhar certinho, mano. Daí os caras não vão me banir. Porque eu não quero ser banido. Eu quero ajudar. Eu vim aqui pra ajudar. Nós viemos aqui pra trabalhar com os gringos hoje, mano. Os gringão. Eu já tô quase enchendo. Tem que ver onde que eu vou colocar isso aqui depois, gente. Na verdade, eles estão cortando grama. Nem silagem. Antes eu falei silagem, né? É grama que vai estar mexendo aqui, pesado. Pode passar aí, tio. O cara tá bruslando pra mim feito louco, fio. Gastei do gringo, gente. Como que é o nome dele? Kurama? Qual o nome do cara? Ó. Embora, pai. Marcha. Vai encher logo, pesado. Antes eu falei silagem pra vocês é porque eles estão fazendo silagem também, tá? Por isso que antes eu comentei sobre silagem também, mas o cara tá ali no ar, mano. Vamos embora, mano. Cortando com as invasões do server que a pesada gosta aí, né? Meu Deus do céu. Tá quase enchendo, ó. 91% que o cara vai ter que vir aqui terminar minha linha depois, mano. 94%, 95%. Vou ter que ver onde que eu vou levar isso daqui agora. Ó, já tá quase 97%. 98%. 99%. E encheu, tá bom. Então nós sai embora. Tchau, obrigado. Ah, eu acho que... Eles devem estar armazenando nesses bunkers ali, ó, pesada. Aqui no fundo tem um bunker, ó. Tá vendo? Eita, pega. Que susto desse maluco aqui. Vai, sai pra lá, homem. O cara do nada veio com essa máquina gigante. Isso parece ser a esteira, gente. O que é isso lá? Parece ser uma esteira. Tem muito maquinário aqui no Farm 22 ainda que eu não usei. Lembrando que eu tô sem mods aqui, né? Isso aqui é tudo coisa original, apesar. Nós não estamos usando mod aqui. Vou chegar ali e já descarregar ali atrás. O cara falou... Mr. Green, off. Thanks, guys. Mr. Green. Mr. Green é o nome do cara. O homem verde? Senhor verde? Que coincidência. O homem verde daqui, dá pra... Mr. verde. Ah, ele falou... Pesado, ele falou que ele vai estar off, né? Mas tá bom, valeu, Mr. Green. Gostei do servidor, pesado. Curti muito o servidor desse cara aqui, velho. Tipo, eu entrei agora há pouco, mas eu curti os maquinários que os homens tem aqui, mano. Tem os maquinários aqui que é... Que é bala, mano. Que é top. Vamos pra trás, vamos pra trás, vamos pra trás. Agora sim, gente. Vamos subir ali em cima, fazer certinho. Ctrl I pra abrir aqui a tampa, pra nós começar a despejar. E vamos indo bem devagarzinho aí pra frente. Pra descarregar esse aqui certinho. Vamos subindo, fazer um serviço qualificado pros gringos. Pros gringos sempre deixarem a gente trabalhar com eles. Tá entrando mais gente no server. Mano, o server tá toda hora lotando, velho. Os caras devem jogar direto aqui, mano. Porque, mano, tem muito dinheiro. 288 milhões de euros. Eu queria ter isso na minha conta, tá ligado? 33, 30, 20, 20, 20 e poucos. 15, 13, 9. Foi. Vamos voltar lá a recolher. Ó, o cara tá chegando aí. Ele me esperou. Obrigado, parça. Você é gente boa, hein, mano? Valeu, mano. Tu é gente boa, hein, gringo. Gringuinho, gente boa. Tu vai voltar a atropelar, rapaz. Sai da frente, mano. Os gringos loucos na minha frente aqui. Depois o Fabinho passa por cima. Ai, que nem essa barbeira. Tá atropelando todo mundo. Mas também os gringos tá na minha frente. Olha essa crone dele. Será que eles deixam cortar grama com isso daí? Vamos ajudar a recolher ali pra cima. Depois tem mais pra cortar. Olha a crone dos caras aqui. Caprichada, velho. O cara não tão fraco não. Pesado. Das crone dos homens que tão... Tão chiques. O Fabinho tá muito barbeiro. O que que tá acontecendo, homem? O volante, eu tô muito perto dele. Eu não tô conseguindo virar. Eu tô muito aqui pra frente. É certo que eu quero ficar aqui pra trás pra jogar, né? Mas pra gravar é outro esquema, né? Jogar é uma coisa. Fazer vídeo é outra, né? Enfim, vamos lá. Olha que massa aqui puxando aqui dentro, gajar. Homem do céu. Fênix é um cromado. Esse aqui me lembra muito de um deutesfar. Promado que eu tinha lá no Farmicimeter 19. Lá também era caprichado. Lá era bonito de se ver. Aqui tem mais uma graminha, ó. Vou tentar fechar esse terreno aqui pros homens aqui. Vou um pouco na câmara de fora que fica um pouquinho mais fácil pra nós trabalhar também, ó. Menos que eu tenho que eu fico mais fácil pra trabalhar. Aqui, ó. Ali, Márcio. Aqui, agora na volta eu pego esse outro cantinho ali. Ó, o cara já vai... Ele vai pegar a cortadora, ó. Ele vai pegar a clona aí, pelo jeito, hein? Ó, ele vai continuar cortando a grama aí, ó. Vamos ver pra onde que ele vai ir. Ó, ele vai pegar a clonizona. Ó, ele tá buzinando pra eu de novo. O cara gostou de buzinar pra mim, pelo jeito, né? O homem gostou de ficar buzinando pra mim. O homem gostou de ficar buzinando pra mim, pessoal. Ó, ele vai cortar lá em cima, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria cortar lá, ó? Ele vai ali praquele campo agora, ó. Nossa, aí é só o tratorzão dos gringos, pesado. Olha, que coisa mais linda tem esse fentezão aqui. Velho. Na moral. Chonei no fentezão dos homens. Logo eu vou praquele campo lá que ele foi lá cortar. Que esse aqui já vai acabar, ó. Eu tenho mais esse pedacinho aqui em cima. E minha direção tá muito pesada. Vocês não tem noção. Tá muito duro o meu volante, cara. O force feedback aqui do farm em 22, ele é muito mais real. Do que lá do farm em 19, gente. No farm em 19 a gente tem que usar a mola centralizada. E aqui no 22 não é. O force feedback do jogo mesmo, velho. Enfim, vamos já pro outro campo agora que o cara tá ali. O cara tá ali na frente, né? Então vai pra lá. Nós vamos lá onde que esse cara está. Lá no... No homem. Deixa eu sair da frente dele. Tá limousinando pra eu. O gringo safado. Gostei do cara, mano. O cara é firmeza, né, gente? Quem achou ali firmeza, já comenta hashtag like aí. Eu achei o cara firmizão, mano. Não, hashtag gringo bom. O hashtag bom, tanto faz. O que vocês querem comentar? Quem gostou do gringo? Eu achei o gringo gente boa, apesar. Não vou mentir pra vocês, não. O gringo é... O parceiro, mano. Curtiu o gringo. Gringão é gente boa, né, pai? Gringão é gente boa. Vamos agora nós vir pra cá. Pegar aqui, ó. Vê de vaca e vamos abaixar o negócio aqui pra nós recolher as graminhas. O que é isso, moleque? Muito agrobói esse menino. Ah, moleque. Ó, até o bonezão. Valeu, pessoal da LS em LS Tractor. Pelo bonezão. Curti demais, hein? Top, top. Muito massa bonezão da LS Tractor. Tem vídeo aí no canal, gente. Lá na Spoonter. Confere aí que a gente mostrou na vida real, hein? Só pesquisar. Crazy Gamer na Spoonter 2022. Valeu, galera da LS. Ó, tiosão. Ó, uns caras buzinando aí, ó. Vamos embora. Nossa, mano. Uma hora da manhã, piazada. Agora aqui em casa, uma em quinze. O Crazy fazendo o quê? Invadindo o servidor. Apanhar da mãe dele depois, né? Mas tá bom. Portanto, que importa, né? Depois chora que apanha e não sabe porquê, né? Animarzinho. 56%. Logo, né? Já vai encher mais um. Gente, ó. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco. Eu quero só ver os outros maquinários que esses caras têm. Deixa eu parar aqui o trator. Vou tentar dar um tab. Só pra ver o que esses caras têm. Tem esse fange, tem essa crone. Outra crone. Olha, eles tão fazendo silagem aqui, mano. Lembra que eu falei pra vocês? Aí, ó. Olha aí, ó. Olha a enciladeira. Olha os reboquesão aí, ó. Olha o trator dos homens. Tem que cuidar pra ver se o pessoal já não vai furtar o meu trator que tá lá na roça pesado. Tem que pegar ele aqui ligeiro. Mas vocês viram? Aqui é um servidor só pra silagem e corte de grama. Tipo, mano. Ideia pros brasileiros aí, pesada. Pra criar server assim. Mano, que incrível. Que incrível. Os caras simplesmente fizeram um server pra silagem, velho. Tipo... Mano, que louco, velho. Que louco. Adorei, adorei. Na moral. Quero ver eu virar agora esse trator aqui. Eu não sei onde é que eu tô aqui, pesado. Eu me enfiei numa valeta aqui agora bonita, né? Será que vai virar? E vai. Ai, tá sincronizando, gente. Ainda bem que no farm 22 sincroniza ligeiro, pesado. Sincroniza feito um ninja. Senão ia dar ruim pra nós. Vamos ligar, baixar. Vamos ligar o giroflex que eu gosto de coisa que pisca, né? Vocês sabem que eu gosto de coisa que pisca. Eita, eu me dei um tiro lá fora. Que violência essas horas. Uma hora da manhã os homens dando tiroteio na frente de casa. Tá louco? Eu não quero me abaixar aqui no PC essas horas. Eu tô gravando. Meu Deus do céu. Mas o que que é isso? Os caras com tiroteio lá fora. O que que é isso, minha gente? Ó, 69%, 70%. Vamos continuar aqui recolhendo. Ó, o cara tá fortalecendo ali na frente, ó. Ó, ia que esse servidor tá top, ó, pesado. Se esse vídeo aqui tiver muito laicão, se vocês se inscreveram no canal, eu vou continuar com esse tipo de vídeo. Vocês querem que eu faça mais vídeo com os gringos aí. Hoje, de última hora, eu resolvi invadir. Foi um vídeo muito aleatório, cara. É uma hora da manhã, eu falei, quer saber? Eu vou entrar no farm, vou invadir um server, vou gravar. Por incrível que pareça, eu achei um server muito, 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 muito qualificado. Pesado, é sério. Eu adorei esse servidor. E, mano, o negócio é o seguinte. Esse aqui foi mais um vídeo aqui pro canal. Se vocês curtiram, não esquece do like, se inscreve aí. Tá sincronizando um cara aqui agora. Japa Reborn é o nome do cara, né? Mas, enfim, quem curtiu, solta o like, maroto, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E hoje, invadir um servidor de cinagem e corte de grama. Assiste até o final? Comenta a hashtag fim. Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau, falou e fui! Tchau, tchau.